E tem uma moda que não pode faltar no nosso after de jeito nenhum A minha memória reprisa você, tal com a uma dela Sou a chama da vela que quase se apaga com o suco do ar Se volta ao passado e revira os guardados um tanto inseguro Ao saber de verdade que neste presente você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer Pois em cada manhã é um futuro incerto que não Atrás de volta Ao bater nessa porta que nunca fechou pra você Diz aí Vem, nem que seja sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estarás comigo Entre os sonhos e os sonhos mais linda é viver esse amor Entre os sonhos e os sonhos mais linda é viver esse amor Entre os sonhos e os sonhos mais linda é viver guitar solo As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito eu querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu gosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Tá lindo demais! Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce neve Meu pedacinho do cego Eu não vou negar Tá lindo demais! Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fato Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender Você é o meu doce amado Me deixe com minha cabeça E me deixe assim O que faz eu pensar em você E esquecer de mim O que faz eu entender Que a vida é feita pra viver Veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem você Que a vida é toda O que faz você Então é o meu doce amado Que a vida é toda O que faz eu entender